MÚSICA MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Então eu vou fazer chanar. É işte, eu vou fazer chanar meu filho. Mas isso aqui... Não tem o que eu vou fazer... Não tem o que eu vou fazer. Eu vou fazer bem aqui. Eu vou fazer com os seus irmãos. Eu vou fazer com a escola. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Mas você não tem que fazer isso? Mas eu sou para o meu irmão, então eu vou falar sobre isso. Não é? 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 Se eurodurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur mas não é? você pode fazer algo? oi! 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 Sim Os 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 seus amigos! Se o meu filho, com calma de fome de fome de fome, está com o meu chá. Fome de fome brá, o que diz! Vou colocar o meu chá. Um bom chá de so ty mais, pra lá em ver que eu não vou um bom. Não está com calma de fome de fome. Não tem nada, vamos lá. Tem muita gente de fome. mais uma cobre quando você chega da sua boca e a chica da te te de ri então não tem uma coisa comu e com o cara mas é o cara de uma coisa que eu estou a me não vá para as demais como critica é que o cara acha que eu sou um com eu também não conhecia porque eu tenho um na vida, mas é o meu pai eu estou saindo o que você está mas não tem muita coisa Então com o dia aiblesse, para sempre quer dizer lá. Então com a sociedade, você vai lá, sim, ou não. Olha ali, como você vai fazer um que ele, você vai fazer um que ele não se tornou. Então com o time de.. o que... o que você está passando? vai o que você está, está passando! então ele pode ser só estou fazendo o que você está passando? é um riqueza agora para DJ eu estou fazendo tudo que dizer, eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo agora eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo Eu me aguanto, eu não sei. Nem esqueci. Eu sou que você pode conhecer. Ui tamo não sei. Eu pego logo também. Bom dia. Biz nosso Sprintos. Nós temos um burro também. E eu já estou. Também não sei. Só que eu quero também. Tenter pra você. Estou até mesmo. Doi para eu ter uma boa?! Para eu ter de repente com когда eu estou aqui ao finalizar ele. Mas agora está de novo mesmo. Eu tenho que ficar tudo bem! Não, 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 não. tenha chico a gente vai aqui viremos não é isso nossa nossa não é o dinheiro não é a gente vai Ela é uma coisa diferente Ela é uma coisa diferente Não, mas você vai ir embora Vamos ver, vamos ver Então, eu estava me querendo Então eu vou ler a palavra Eu estou falando Eu vou ler a palavra Agora eu vou ler a palavra Vamos ver Eu vou ler Então vamos ver Eu vou ler! Eu vou ler Mãe riqueza neve? Oh, que bonito. O que só cantando? Criu não. Criu não, exatamente. Criu não, tuve to 2.000 ou 2.000 ou 3.000 ou 3.000 ou 3.000 ou 3.000 ou é nesse? Tem que darんだ uma dúvida, eu acho, não é rapidamente. Foi que eu estou com 1 a mais na vida? Tem horada? Mas eu estou com o meuuments, Ele está me desculpar. Mas tem que dá um bravo, você vai trom, você vai trom. Quando eu estou com o que menos. limita nh komen tr 것처럼 tem uma venda também olha é muito amigo Eu sei break ove que é złoto a Não tem pra lá, não tem pra lá... Não tem pra lá, não tem pra lá. Ele tem pra lá. Não tem pra lá. Não, vamoselos, não tem pra lá. Não, não tem pra lá. É só que não está lá. Não tem que comer. Meisode a lá. Acontece, não está lá. Teve uma coisa. Eu sou fã, não estou crianças. Eu vou falar agora. Eu sou fã, não estou aqui. Então aqui está o depo dar o depo. O depo está no depo, então aqui está no depo. Não está no depo. Não tem so do depo. Não vem nem se eu não me falar sobre. Não tem mais um depo. Ele não vai ficar com mais depo, ele não vai escutar. Você está aberto? Sim. Não, 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 não! Mas assim como de eu brilho. Mas eu não vou colocar ele aqui na cidade a gente. Tuvê que eu não vou colocar aqui na nossa irmã. Mas eu não vou colocar aqui nasa. Mas em torno com um. Mas me não vou colocar aqui na minha filha. Você vai só ir. Mas assim meu filho no meu filho. Eu não vou colocar aqui em casa. Mas essa hora é só quando eu vou colocar aqui na minha filha. Eu não vou falar aqui para você chegar aqui. Mas não vou mudar aqui em casa. Muito bem, como você deve fazer hoje Você sempre tem mais um que ser um que eu gostaria que você gostaria de solanar Então você tem que ser um que você gostaria deronar O que você acha que eu não gostaria que você gostaria de solanar Você tem que ser um que você gostaria de solanar E aí você tem um dinheiro A gente lembra são muito no tipo de que se ele não está Eu vou chamar겠�as que tem mais de mim e diga, de dentro de mim Eu vou chamar de papá Eu vou chamar de papá É, um pensamento é o que eu tenho O que? O que? Eu vou chamar de papá O que eu vou chamar de papá? Tuo uma chance Em o maior Eu vou chamar de papá Eu vou chamar de papá Não vou chamar de papá Ei, eu vou chamar de papá O que quer isso? Eu vou chamar de papá Tuco, mas tuco Qua? elezinha 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 Não dá esse jeito, não dá esse jeito! Como me fixa? Tem que eu vou fazer aqui, mais gostei que eu vou fazer aqui. Você seria pouco isso hoje. Eu vou fazer isso. Tem que eu vou fazer aqui, a gente se faz aquela aqui. Teus aqui. Eu só me espere um. Eu só me espere com a minha mãe. Me espere um. Eu só me espere um bom bom bom. Um abraço! Ai tropas, não sabia que podia morrer! fogo sonor se arrotar em um homem dosor das pessoas tem cultosforejeis tem culpa de alguns materiais Ui ei não tenho cultos que não tenho cultos Antioquei, esse povo mor tail botão, foicomado Quando o encontro Eu também estava jogando quando deram a活oca em kung фいました Era bom não era discutente eu por mim que o peste O que é o que é o que é o que é? Então, eu quero agradecer a todos vocês. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado. A gente tem um nome de Kromwona. Kromwona. Diretora da Mui, né? Banchan. 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 Banchan da Mui, né? Banchan da Mui, né? Ok. Minha question é a sua banha. Ok. 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 Hallo. icleume. N background notpass a woman. No. 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 Sitikki permite. Bat 36 cursors. Bat 37 cursors. Bat 33 cursors. Bat 34 cursors. Bat 37 cursors. Mas aqui no dia tem que ser de Ser, a dia a dia a dia de ter no dia. Então, ele está bem a cada vez. Então, eu não sabia nada. Em dia, eu estou com muito bom. E eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Então, a gente tem que ver com o que é 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 o que é. Mas eu não tenho mais para ou não. E todo esse é um plano que eu preciso para todos nós. Mas, eu não vou fazer o vídeo agora, então eu vou ter mais prazer. Eu vou ter e todo o vídeo. Eu vou ter, nua, tudo? Eu vou ter e todas as suas vocês. O vídeo é um plano de todas as suas coisas foram três anos. Tenho que a gente foi criando com todos os desafios, até que ada. E aí, o nosso grupo era do São Paulo e em Trílton. O que é que é que é? Ok, agora é que é que é que é que é que é que é. Muito obrigado. O que é que é que eu tenho aqui? Eu acho que é que é que eu não tenho tempo. Mas eu acho que é que é que eu estou com ele. Eu acho que é que é que eu tenho tempo. Eu acho que é que eu estou com ele. ... Sim, a gente está ligando o nosso dia, o nosso dia 3, 4 anos a dia do dia 3, 5 anos a dia Encontrad, o seu dia eles não conseguem ter dados de desilansemos. Nós lhe conhecemos a o autorizar o poder? Eles estão ligando e agora, eles estão ligando para ele de um uso de sucesso. Eles estão ligando para essas pessoas. Os seus estudantes não conseguem falar com a gente do mundo e da medida do mundo, estão ligando para depois de um estacionamento. Eles são ligando para dois, preços de sucesso. Eles são ligando para um problema e é só um problema. Mas não sei que ele tem tempo, ele tem uma boa coisa. comome , Saúd será ? Pois não , não sei , não sei elðista , não sei se juntos , não sei E porque temosCS então? Quem queresse ajudar? kaufenua? Não sei agora também tem Jin e B.B.A tá acabando ou se conseguirem Graça seroso Se como saatética 1975 , Sim... O que você está fazendo com o nosso pai? O que você está fazendo com as pessoas que estão fazendo? Por que você está fazendo com as pessoas que estão fazendo? Sim, eu sou muito bom. Eu tenho certeza que o pai já está fazendo com as pessoas que estão fazendo com as pessoas. Então, eu vou falar sobre isso que eu vou falar sobre isso. também um trabalho, um trabalho que nós temos. O que nós temos que agradecer a todos os nossos vídeos aqui. O trabalho da nossa família é um trabalho que nós nos conhecemos, mas hoje é a nossa família é muito exigente. A nossa família é um trabalho que nós conhecemos como um trabalho. Amém.